Legendado por Paulo Montenegro Em um mundo onde celulares top de linha estão cada vez maiores, fica complicado escolher um bom aparelho que não seja um tijolão – e este é justamente o que mais atrai os interessados no novo iPhone SE sendo o top de linha mais compacto que vimos recentemente. O Android que chega mais próximo do seu tamanho é o Galaxy S10e. Entre a guerra dos pequenos notáveis, qual será que leva a melhor? É isso que você descobre neste comparativo do TudoCelular.com. Colocando os dois lado a lado, é inegável que o iPhone SE pareça um celular mais antigo por mais que seja um lançamento de 2020. Isso acontece porque a Apple reaproveitou a carcaça do iPhone 8 lançado em 2017 para baratear o custo de produção e conseguir oferecer um iPhone com hardware top de linha por preço de intermediário Android. Ele tem bordas muito largas para o padrão atual, enquanto o S10e apresenta aproveitamento frontal para tela muito maior. Você tem uma polegada a mais em um corpo quase do mesmo tamanho. O S10e é apenas meio centímetro mais alto e um pouquinho mais largo. Ele é ligeiramente mais espesso, mas pesa praticamente o mesmo que o iPhone. Os dois possuem corpo de metal com traseira em vidro e o público jovem que curte cores mais chamativas pode escolher o iPhone vermelho ou o S10e amarelo. Já na parte da biometria temos diferenças. O SE traz o falecido Touch ID em botão abaixo da tela, enquanto o da Samsung tem o leitor de digitais na lateral direita. Qual é melhor? O do iPhone não é apenas mais prático de usar por ficar próximo da tela, como também é muito mais preciso e ágil que o do Galaxy. O S10e ainda tem a desvantagem de ficar em posição ruim para quem é canhoto. Demais tecnologias são praticamente as mesmas nos dois aparelhos, apenas a resistência à água que é superior no Galaxy e a entrada para fone de ouvido que não está presente no iPhone. Como o Galaxy só perde em biometria, ele leva o primeiro ponto aqui. Chegamos à parte mais polêmica do nosso comparativo. Qual tem a melhor tela? O Galaxy traz painel Dynamic AMOLED com resolução Full HD+, enquanto o iPhone vem com tela Retina IPS LCD e resolução HD+. Podemos dar vitória ao celular da Samsung? Ter resolução maior não significa melhor qualidade de imagem, mas neste caso o S10e vence. Sua tela tem brilho superior quando no modo automático e também exibe cores mais próximas da perfeição se você usar o perfil natural. Caso prefira cores saturadas que saltam da tela, há o perfil vívido para escolher. Na parte sonora já temos o inverso, ambos usam os dois alto-falantes para saída de som estéreo. No iPhone SE temos um volume mais potente e melhor equilíbrio entre graves, médios e agudos. O Galaxy peca nos agudos, o que deixa o som mais abafado. O fone que vem com o modelo da Samsung é melhor e mais confortável, porém o iPhone entrega maior potência sonora sendo mais indicado para quem possui um fone de ouvido mais avançado. O ruim é não ter entrada P2 e nem mesmo vir o adaptador na caixa. Damos ponto ao S10e por ter melhor tela e um ponto a cada na parte sonora. Outro ponto polêmico é o sistema, é aquela velha discussão. É melhor um software mais capado que só faz o básico ou um cheio de recursos que talvez você nunca vai usar na vida. O iPhone SE foca no essencial e faz isso muito bem. Para quem é viciado em redes sociais como o Instagram, o iOS ainda é melhor do que o Android. Já se você quer ter maior controle sobre o celular e poder sair configurando tudo para deixar exatamente como gosta, aqui o Galaxy ganha fácil. É possível alterar a cara do sistema usando temas, mudar a resolução da tela, equalizar o som e até interagir com outros produtos da Samsung nativamente pela própria One UI. O problema é que o S10e deve receber só mais uma atualização do Android, enquanto o iPhone SE terá suporte da Apple por muitos anos. Cada software tem seus prós e contras, e por isso damos empate nesse quesito. O S10e nacional vem com o Exus 9820 e o iPhone SE traz o A13 Bionic, mesmo presente no iPhone 11. O hardware da Samsung possui processador mais veloz, enquanto o da Apple tem GPU mais potente. Qual entrega melhor desempenho? Em nosso teste padronizado de velocidade, o SE foi 12 segundos mais rápido. Isso quer dizer que você não apenas perde menos tempo esperando o aplicativo carregar como também tem melhor experiência com multitarefas. Em benchmarks o modelo da Maçã também sai na frente com pontuações mais altas. No caso do AnTuTu chega a dar uma diferença de 30%. E qual é melhor para jogos? Aqui, mais uma vez, vemos a superioridade do iOS por não apenas entregar fluidez impecável como até a qualidade gráfica de alguns jogos é melhor que suas versões para Android. O problema é que jogar em uma tela tão pequena não é confortável como no modelo da Samsung. E o iPhone SE leva a ponto por ter melhor desempenho no geral. Um ponto em que o iPhone 8 decepcionava era a bateria, e no novo SE não é diferente. Por mais que o novo modelo seja mais eficiente em hardware, a sua bateria pequena é pouca para os dias atuais. O S10e é um pouco melhor nisso, mas também não chega a impressionar em autonomia. A diferença é que o celular da Samsung vem com carregador mais potente e suporte a carregamento acelerado, o que faz com que recarregue totalmente sua bateria na metade do tempo do iPhone. Você pode até comprar um carregador de 18-watts para o SE, mas será um gasto a mais que não terá com o Galaxy. E com isso damos ponto duplo ao S10e. E em câmera, qual leva a melhor? Os dois possuem sensor de 12 MP na traseira. O que muda é que o Galaxy S10e tem abertura variável e consegue se sair melhor em locais com iluminação mais fraca. Se você fotografa mais à noite vai preferir o celular da Samsung. Já em locais com boa iluminação os dois mandam bem – tanto em nível de detalhes quanto na captura de cores é realmente difícil escolher qual é melhor. A vantagem para o da Samsung é que ele conta com câmera secundária com lente grande-angular, o que permite registrar mais dos cenários e incluir mais pessoas nas fotos. E por isso damos vitória ao Galaxy por ter câmera mais versátil. Na parte frontal também pode parecer que o Galaxy leva vantagem por ter resolução maior. Mas quando se trata de selfies a Apple normalmente faz um melhor trabalho que a Samsung. E o iPhone SE realmente se destaca por registrar mais detalhes da pele, ter contraste mais acertado e um alcance dinâmico muito maior. Se você é fã de modo retrato também vai preferir o iPhone. O efeito de desfoque parece mais profissional, por mais que nenhum dos dois tenha um sensor de profundidade dedicado. Claro que o recorte não está livre de falhas, mas no geral temos resultados melhores no modelo da maçã. E damos ponto ao iPhone por ser melhor para selfies. Outro ponto que a Apple também manda bem é na filmadora. Os dois permitem gravar vídeos em até 4K a 60 fps, mas o iPhone faz isso com qualidade superior. Apresenta menos tremidos e o foco é tão ágil quanto o rival. Na parte frontal ele fica limitado apenas Full HD, enquanto o S10e grava em 4K. Porém, o SE também filma com melhor qualidade e tem estabilização que impressiona e deixa muito celular mais caro com inveja. Já na parte sonora os dois gravam áudio estéreo com boa qualidade. E fechamos a parte de câmeras com mais um ponto para o iPhone. Lá fora o iPhone SE levaria melhor em preço sobre o Galaxy S10e, mas aqui no Brasil a história é diferente. Como tudo da Apple tem preço inflacionado em nosso país, ele acaba deixando de competir com intermediários Android e passa a rivalizar com modelos top de linha de geração passada, como é o caso do S10e. Se você busca o mais barato, a melhor escolha atualmente é o da Samsung, que custa em média R$ 1.000 a menos. Não vale a pena pagar essa diferença no iPhone apenas para ter atualizações do sistema por vários anos ou o melhor desempenho com aplicativos e jogos. Com isso, o Galaxy leva ao último ponto do comparativo por ter melhor custo-benefício. Se você estava achando que o iPhone venceria este comparativo, pode ver que é preciso considerar todos os aspectos. Por mais que o novo lançamento da Apple tenha suas vantagens, ele não vale o preço cobrado aqui no Brasil. É muito mais sensato economizar e levar um celular com o melhor design, tela superior, bateria que dura mais e passa menos tempo na tomada, e que tem câmera mais versátil. Quando o preço do iPhone SE cair – e isso pode demorar um pouco – só aí fará sentido comprar, mas dificilmente veremos a novidade da Apple com preço inferior ao antigo flagship da Samsung. Desta forma, a melhor compra entre os dois é o Galaxy S10e. Mas é claro que a escolha fica em suas mãos e nós ajudamos a encontrar as melhores ofertas para os dois modelos. Basta clicar nos links aí da descrição. Aproveita para comentar aí abaixo. Qual você prefere e o motivo? Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Música Música Música